Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Romulo PQD Hoje estamos aqui na rampa Rio Rural Eu até pedi a nos falar De paciência Aqui na cara do gol já tem o nosso amigo Silvio Aí vamos voar Oi, rodando e gritando Olha aí E a galerinha aí, só tem bicho braço Aí, seu auxílio 153 anos e voo ainda Aí isso que é vitalidade, bosta a cara dele lá Vamos que vamos A meta é fazer praia Vamos ver que meta vai dar Vamos 360 graus de porazinha na linha, né galera? Sabe ralado e não sabe a rábia praia Partiu Então galera, estamos aqui agora na rampa Rio Rural Já pegamos os bizus aqui com o local Fala aí galera, não se estressa Já deu a planta dos perigos do local Dá pra fazer vários voos irados A ideia hoje é tentar fazer o voo para Grumari Que é um voo bem cobiçado aqui Nunca voei aqui Espero que eu seja contemplado no primeiro voo com esse voo da praia Mas se não der também vale a diversão A galera daqui super receptiva Só a galera maneira Aqui o recorde É do nosso amigo Alessandro Que já faleceu Que pousou na primeira cidade paulista Key Luz, se eu não me engano Fez um boaço daqui, galera Tem o Henrique Domingos Se eu não me engano Pousou lá em Petrópolis também Tem uns voos irados daqui A meta é botar auto aqui de norte Aqui rola voo de todos os quadrantes norte E sudoeste E Grumari fica lá pra trás É galera E a galera que é da zona oeste Pode dar uma moral lá pro Saldão dos pisos Que fica Em Uaiba Em Uaiba Meu irmão Várias paradas lá Preço, qualidade Eu boto o meu nome E assino embaixo Galera Pode namorar com a nossa Minha polona Não vai se arrepender Vamos jogar Vamos tocar pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rampa lotada. Piloto de parapente é tudo vagabundo. Vamos ver. Não conheço a rota. Estou indo atrás de um brotherzinho que tirou ali. Espero que ele saiba o caminho. Ou saiba o que está fazendo. É galerinha. Ficamos aqui no centro mesmo. Temos mais uma calibrada aqui. Botamos o meio de 100 em cima da Michelin. Não sei não, mas eu acho que deu pra, hein? Tem que dar mais uma calibrada aqui na frente. Senão não chega não. Tem que achar só mais uma térmica. Só preciso de mais uma térmica pra chegar lá. Só mais uma. Será que vai fluir? Será que vai fluir? Será que vai fluir? É galera, eu acho que vai rolar. Já tem quatro aqui na frente e acharam a térmica ali, ó. Acho que deu pra ele primeiro voo. Rio Rural. Tchau, tchau, tchau. E aí galera, deu praia. Primeiro voo da Rio Rural. Primeiro voo, deu praia. Cinco na frente que já fizeram, mas eu seis. Vai pra galera que tá ali. Mais de dez pilotos pra praia, quarta-feira. Porra, Tiagão, cadê tu? Ficou esperando o Claudinho. Espero que você consiga chegar, meu rei. Porque eu vim por você. Hihi! É galera, nunca subestime a altura de uma rampa. A rampa da Rio Rural tem 160 metros. Chegando agora em Clumaria, com mil metros de altura. Ali a pedra do telégrafo. Pedra da tartaruga. Barra de Guaratiba. É, é, é. Que rolê maneiro. Aí ó, quase fiz o telégrafo. Não vou pegar lá não, só eu vou pegar um rotor. Olha aí ó, estamos roletindo a pedra da tartaruga e do telégrafo. Já valeu. Seja bem-vindo ao clube Rio Rural. Ferra. Telégrafo e pedra da tartaruga, da Rio Rural, cara. Vamos para a traia. Vamos para a traia. Vamos. Se inscreva. Não tem jeito. Estreiei a Rural com chave de ouro. Que voo irado, galera. Um voo é difícil não, mas que voo fascinante. Aí, que voaço, galera. Então, uma rampinha de 160 metros, galera. Quem não dá nada aí, ó. Estampou lá 1,6 centros, mais dois gatilhozinhos de térmica. Bota 1,2 centros em cada um. E já era. Praia. Mamão. Galerinha de paciência lá de onde a gente saiu. Chegamos aí, encontramos a galera. É isso aí, ó. Valeu. Esquinão do piso, saudão do piso. Então, esse é o Romulo Pequedinho. Rei do piso. Foi mal. Como eu digo, galera. Missão dada, é missão cumprida. A meta era fazer praia aí. Praia foi feita. Graças a Deus, foi abençoado nesse primeiro voo da Rio Rural. Consegui fazer a praia. Mais uma galera também conseguiu. O Daniel Dantas chegando aí. O outro ali, eu não faço ideia de quem seja. O importante é isso. Chegamos. E como eu já sabia que ia rolar uma praia. Adivinha. Ih, tô preparado. Partiu. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal Romulo Pequedinho. Espero que vocês tenham curtido. O link da localização vai estar aí na descrição do vídeo. De quem não sabe onde é a rampa Rio Rural. Fica na zona oeste do Rio. Clica no link aí que vai estar a localização de como chegar na rampa. Dá pra subir a pé. Dá em média 25 minutos de subida. Geralmente tem um resgate lá. O camarada cobra 15 praças pra subir na picape. Vento. Todos os quadrantes norte. E sudoeste, galera. Tu vê uma rampinha de 160 metros. Nego não dá nada. Tu explode ali e faz um mega voo desse. Como eu disse lá, ó. Record Live São Paulo. Que ilus. Então, irmão. Vale super a pena. Nunca tinha voado lá. Graças a Deus o primeiro voo foi abençoado com praia. Então é isso. Galera. Não esquece de deixar aquele like que é importante. Se inscrever no canal. Aperta no sininho que o próximo vídeo aparece pra vocês. Segue nas redes sociais lá. Instagram. Paraquedista Romulo. Tudo junto. E também segue a página Batoque Fly que tem muito conteúdo pra vocês. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí